Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Oi? Gravando? Então, quando vocês forem querer, eventualmente, estudar Ayurveda, a principal coisa que vocês precisam saber de qual é isso, em termos de diagnóstico de acrite. E fazer da acrite ser uma proxy muito boa para a acrite. Então, uma pessoa de constituição mais vata, ela é uma pessoa, aí vamos começar agora, assim, que tem uma forma geométrica triangular. Uma pessoa de constituição mais carta é uma pessoa que tem uma forma geométrica circular. Uma pessoa de constituição mais pita é uma pessoa que tem uma forma geométrica mais quadrangular. Uma pergunta. Por exemplo, uma pessoa que tem uma constituição física como essa do vata, ela necessariamente tem que ser vata? Porque, por exemplo, tem pessoas que nascem em um país tal, todo mundo é muito alto e muito esguio. Todo mundo é vata? Não. Isso é comparativamente no sentido, assim, você tem uma pessoa que é alta em relação aos pares dele. Não é em relação à população mundial. Certo? Porque senão, então, todos os nórdicos em relação aos chineses... Beleza. Mas, então, por exemplo, aqui no Brasil, todos os esguios seriam vatas? Não necessariamente. Porque a vitamina é que a mistura é muito grande, então é difícil. O esguio, você pode muitas vezes ser cafa em um certo sentido também. Mas a gente tem que ver. E vem cá, pode combinar duas formas geométricas? Entre a triangular e a quadrada. Mas a cara dessa pessoa aqui, vata, a cara dessa pessoa vata, ela tem algum traço assim. Assim como? Triangular. Triangular. Certo? Então, assim, a pessoa da constituição pita, ela vai ter algum traço, mas assim. Que não dá para desenhar um quadrado na cara da pessoa. E esse daqui, desculpa, esse daqui é o vato. O capra. Então, ela é assim. É que, desculpa, eu botei o pita aqui. E o pita tem traços fortes. Certo? Você olha, tem um traço aqui. Você olha, tem um traço aqui. Você olha, tem um traço aqui. Isso aí é definido. Não é uma coisa baulada, não é uma coisa assim, triangular. Certo? Aí, agora, as dificuldades. Por exemplo, se você pega uma pessoa de constituição cafa-vata, ela vai ficar ovaloide. Se você pega uma pessoa de constituição vata-cafa, ela vai ter um rosto que uma parte dela vai ser circular, outra parte vai ser triangular. Isso daí é o último, é vata-cafa. O de cima é cafa-vata. Se você pega uma pessoa de constituição mais pita-vata, ela vai ser uma pessoa que vai ter traços muito firmes e tal, mas algum desses traços vai ficar disforme. Se você pega uma pessoa de constituição mais pita-cafa, porque disforme, vata é irregular. Vata tem um nariz que é meio pra lá, tem uma sobrancelha que é mais em cima da outra. Não é uma coisa muito simétrica. Não prima pela assimetrina. Olha, você tem um calombo aqui. É, viu? E no teu caso, se você for ver, o teu rosto é assim. Ele é abalado pra cima, abalado pra baixo, mas a parte de baixo tem uma quebrada mais rápida, um triângulo aí. É que é um tequeixo. Viu? Esse não tequeixo é vata. Eu até não perguntei o cocô de dinatridame. O cocô de dinatridame, por ser muito disforme no rosto, é vata. Mas provavelmente ele é cafavata. Então eu sou matagafo? Então eu sou matagafo no rosto, é? Sim. Não no rosto. Não, na constituição toda. Só no rosto. É, aí assim, é sobre... Só tu fala cafavita. Isso daqui... Não, mas isso daí pensem também, tá? Se eu ficar descrevendo... De cada um deles, não vai dar. Olha, eu tenho muito cafavita aqui, Tiago. Você não pode falar dessa forma. É verdade. É verdade. Então, o pescoço dos cafas, elas não têm. É, eu tenho. Eu sou vata, então... Eu sou sincero. Eu tenho, então... Então, assim, eu sou mais vata do que cabe. O que é o seguinte? Você vai fazer a massagem numa pessoa de constituição mais cara, ela está deitada, você vai fazer o que é que é o 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 que é. Caramba, onde é que foi parar a cabeça dessa pessoa? Tem quilômetros de pescoço. Olha o tamanho do pescoço. Fica lá. Autorão do pescoço. E a pessoa de Constituição mais pita, ela tem o trapézio. O trapézio é uma questão fundamental. O trapézio faz parte do pescoço, não é verdade. No sentido assim, o que te chama atenção no acrítice de uma pessoa de Constituição pita não é o pescoço, é o trapézio. E você sempre vê o trapézio do pita. Certo? Então se eu vou... Se eu for fazer para ter nenhuma pessoa que tem o rosto super definido assim, fica a calma. Então assim, olha só. A gente está vendo... Isso é uma parte fundamental. Que não muda. A sua Constituição física muda muito ao longo do tempo, em termos assim. Então isso é uma coisa fundamental. Oi? A idade muda, mas muda nas bordas. Você não muda a proporção da tua unha. Entendeu? Você não muda a proporção muito do teu pescoço. A não ser que você... Que corcunda. Gente, olha o vata aí, por favor. Desculpa. Então assim, sobre a questão do pescoço. Um pescoço muito largo, muito longo para a vata. Um pescoço que some na maca para cá. E um pescoço que o que chama atenção para pés e uma pita. Ok? Sobre a questão dos ombros. Isso é super importante. Ombros narrow, estreitos. Tudo em vata é estreito. ombros largos para a cafa. Tá? Ombros normais para a pita. Ok? Então, o que que você vê no cafa que é fundamental e só a cafa tem? Esse osso daqui muito aberto. Essa parte daqui ela é aberta no cafa. Ela tem essa área daqui grande. Essa distância daqui do meio da garganta para a ponta dos ombros no cafa necessariamente é largo. Não sei se vai lá. Ok? E olha o da o da Lindy é um bom exemplo do que é largo. Você olha debaixo do do ombro faz assim, faz um triângulo para baixo. Aqui essa parte do pulmão afinala muito rápido mas o ombro é largo. Certo? E uma pessoa de construição pita ela o ombro é de alguma forma parece largo mas o tronco ele desce reto. Ele não desce assim para dentro. Certo? O tronco o pita é todo um retângulo. O pita você desenha e põe dentro de uma caixa pronto. Acabou. Certo? Uma pessoa de construção mais capa você põe dentro de um círculo. Uma pessoa de construção mais vata você põe ela numa estrutura muito longa. E aí você vai ver que aqui tem um outro triângulo que abacia relativamente você tem uma cintura fina para vata. Ok? Você tem uma cintura assim bastante circular com as cartas que eles adoram e você tem uma cintura de tanquinho para os pitas. As pernas do vata são mais longas do que mais do corpo? Os tubos agora é quando é dois quando são as duas coelhas tipo vata capa da pita isso muda muda um pouco. Então por exemplo uma pessoa de construção mais pita ela vai ter praticamente a mesma linha do ombro para a linha da bacia. Uma pessoa de construção pita vata vai ter uma linha do ombro que a linha da bacia vai ser um pouco mais para dentro. Uma pessoa de construção vata pita vai ser uma pessoa que não vai ter um ombro tão forte assim e que você vai ter mais acentuado esse movimento para dentro na cintura é uma característica fundamental de vata certo? Aqui ó pita vata cava não a cintura abaixa a cintura no caso a cintura e quadril cintura é essa parte que a gente mexe isso aqui né essa parte que é isso uma é quadril e outra é cintura cintura é onde antigamente botava o cinto a cintura do pita ela é alinhada com o tórax a cintura do vata é diminuta o pulmão cede a cintura do capa ela é mesmo que ele não esteja gordinha ela é grande certo? aqui o externo o externo do vata normalmente tem um buraco é para dentro o externo todo o material de osso do vata faltou meio pouco aí o externo do vata é assim tem uma depressão aqui o externo do capa é largo sempre do capa vai ser largo o externo do pita ele é musculoso mesmo que o cara não faça atividade física o externo do pita tem um certo grau de musculatura ali ok? pita levantou uma sacola de mercado ficou mais musculoso ok? então assim a estrutura que a gente está vendo aqui num num tórax de pita é basicamente um retângulo né? um quadrado a estrutura que a gente está vendo de capa é uma coisa assim bem circularzinha os braços são circularzinhos e tal a estrutura que a gente está vendo de vata é um negócio meio errado está diminuindo assim ó se você falar cadê essa pessoa? né? está sumindo tipo não some sabe? tem alguma coisa aí e tal mas a tendência é que certo? e aí outro aspecto que é importante quando a pessoa está de costas deitada na maca a pessoa de constituição mais vata ela tem normalmente uns ossos aqui na na bacia na lombar muito proeminentes certo? você consegue encostar em todos os ossos é certo? e eu chamo isso o teste da espinha a espinha do vata você consegue encostar facilmente você encosta em cada uma dos 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 nódulos entre entre os discos certo? o do pita você encosta o do cafa você tem que ficar meio que cavando mesmo se ele é magro mesmo se ele é magro tá? porque o tecido ósseo no no cafa ele sempre vai ser mais é é revestido assim certo? então assim tem o movimento da massagem no final que a coluna a gente faz assim no vata você super consegue fazer isso isso é super importante no pita você até consegue fazer mas não tem nenhuma grande importância no cafa você só faz isso se você tá querendo perder tempo tem então a bacia do vata você consegue ter as linhas super bem definidas aqui certo? então esse é um aspecto importante aqui é a cristelíaca do vata você sempre consegue encostar a cristelíaca do cafa você normalmente não sabe que existe e a cristelíaca do pita normalmente é uma coisa que não tá muito em consideração certo? tá mais em consideração o abdômen do pita certo? então essa parte daqui essas três linhas da bacia do vata é uma parte fundamental assim na vida do vata e isso o que sai daqui dentro que é a coluna é uma parte assim vital no estômago ok? beleza? sim isso é uma das características que você não vai encontrar nenhuma pessoa de constituição vata que a bacia você não consiga manejar ok? a pessoa de constituição pita ela tem um 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 local que é muito importante de você é dar mais atenção que é a região do abdômen principalmente essa região do fígado e do baço e a região do intestino certo? normalmente é que tem muito problema porque tem fígado que não está funcionando direito intestino que não está funcionando direito estômago que está com gastrite não sei o que e tal e a pessoa de constituição mais cafa a parte das pernas e desculpa trocou foi mal a pessoa de constituição mais cafa ela tem um aspecto fundamental de que as pernas e a drenagem linfática não funcionam isso é pita? isso é cafa tá? incha fica pesado dá preguiça é sempre uma questão certo? esses são aspectos que assim a gente sempre vai poder avaliar todo assim o tipo de cabelo tem vato aplicado o tipo de sobrancelha tem vato aplicado encaracolado vato tem cabelo quebradiço então no caso só vato só vato tem cabelo normal vato tem cabelo normal capa tem cabelo oleoso vato tem cabelo seco vato com os pernas aí tem também a testa uma testa que é uma testa onde você a princípio assim é mais vata é uma testa que ela é pequenininha a testa grande é a testa da cafa e a testa do pita é uma testa a princípio normal só que ela tem aqueles traços mais aqui nessa parte do o covata tem mais listras horizontais que é a do índice no grosso não funcionando o pita tem listras aqui no nariz que é a do fígado e o cafa não tem listra o cafa só tem estria mas olha só todo mundo atenção é vata pita e cafa ok então é uma parte do teu corpo e aí eu vou ver a parte das unhas que é a parte que a gente vai ser digamos assim pra galera dar uma descontraída isso por isso que eu disse assim eu disse assim acrute mais metabolismo igual a pracrute da pessoa certo porque a pessoa pode ter um traço perdido de cafa ali por exemplo o chiquito tem constituição pitavata mas ele tem alguns traços de cafa que são esquisitos em termos da constituição dele ser pitavata ele tem pelos grossos no rosto isso está mais dentro do pitavata a barba dele é meio ruiva também então assim o cabelo dele a sobrancelha dele é fechada é pesada demais pra ser uma sobrancelha de pitavata mas e daí isso não vai deixar ele sem ser pitavata eu não tenho muitos traços no rosto dele de ser cafa eu estou entendendo de tudo porque eu já sabia que tri calma 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 a gente vai ter muitas informações importantes eu antes de abrir essa parte de perguntas eu quero falar só sobre uma questão que é muito 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 importante que é a questão do olhar nossa ai vou até sentar viu que tri capa sempre é né esse olhar de vata é um olhar o olho é pequeno certo e esse olhar ele é esboçado ok como é que é o olhar de vata vê se vocês conseguem ver daí é o olhar de norma é só eu naturalmente não eu não sou assim ele tá fazendo um evangelho ele tá gerando ele tá gerando esse é um olhar vata ok agora um olhar mais cafa Jesus aqui tem uma característica leitosa sempre aí agora vamos ser bom olhar o olhar cafa é o olhar melado doce sim sim muito diria que é o rico olhando agora o olhar pita ele é mais ele é maior o olho também o olhar o olho dela é bastante cafa da da lindy é o olho pita ele sai setas desse fogo que tem aí dentro olhar pita eu não me identifiquei com nenhum eu não me identifiquei com nenhum o olhar pita não tem que ser olhar direto para a pessoa acho que o meu mais vai mas agora eu estou com uma dúvida é o olhar duro dá uma olhe para você ver pessoal tem a ver com pescar também o vata pisca mais o cafa ele eventualmente pisca e o pita você sente calor do olho dele assim oi por exemplo eu encontraria o chiquito no vata mas ele é pito o que eu faço? é porque você tem que aprender a ponderar certo? é gente olha só eu estou apresentando para vocês um monte de brinquedo no laboratório vocês estão no primeiro momento no laboratório vocês vão falar mas como é que eu vou conseguir fazer isso tudo junto? vai ter que praticar claro certo? não mas eu estou falando isso porque eu já pratico ou seja, é tudo que é por terra mas é isso que acontece quando a gente está num retiro e uma pessoa vira e fala ah mas ela não é não sei o que não sei o que lá eu olho para a pessoa analiso vários aspectos da acrite dela e aí eu falo assim bom, mas será que essa acrite dela segue o metabolismo dela de uma maneira tão determinante assim? aí eu pergunto como é que eu estou falando? como é que eu não sei o que? ah mas não sei o que ah não sei o que lá a gente baliza essa acrite com a com a acne da pessoa com o perfil das excretas com o perfil da do ritmo do metabolismo dela certo? então assim na tradição indiana mais assim rock'n'roll roots é assim chega tem três vadias o avô o pai e o neto aí eles ficam olhando assim a pessoa como ela entrou como é que ela pisa como é que ela qual é a postura dela não sei o que eles ficam olhando aí perguntam como é que é o teu apetite aí o cara responde do apetite dele aí pegam o pulso e aí escreve um monte de coisa pra você fazer e você vai embora isso é a consulta hidrofésica digamos assim mais tradicional porque a princípio o pulso você consegue pegar todas as informações que você precisa certo? inclusive se você tem algum grau de dúvida certo? porque esse diagnóstico que vai envolver a crítica mais metabolismo vai te dar uma segurança por 80% 90% dos casos mas em alguns casos não vai custar nada você pegar o pulso da pessoa ok? mas isso é muito fundamental isso daqui é muito mais determinante se você já está ansiosa ou se está prisão de ventre ou não sei o que e tal certo? no caso pegar o pulso por que seria pegar o pulso? porque você consegue ver a constituição da pessoa o vato, pico e caffa no pulso bate o pulso depois a gente é a cultura nesse negócio de ganhar a cultura é o que a gente conhece de tirar pulso da cultura o ayurveda tem uma uma ciência muito parecida tá? então assim essas são algumas características muito 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 mais importante do que se você tua menstruação está assim ou está assada não sei o que porque a gente entende que todos os dados todos os malas no sentido mais comum do termo não no sentido que a gente conversou antes eles podem estar bateados podem estar empitecidos e podem estar encafifados certo? então assim mas a pessoa quando ela encafifa o tamanho do do ombro dela não aumenta quando ela bateia o tamanho o externo dela ela não entra pra dentro é claro que uma pessoa que está ficando com muito carpa ela vai fazer com que o ombro dela mude um pouco mas se você esticar de novo vai ter a mesma medida aí certo? tem menos risco de engano tem menos risco de você pegar o transitório como permanente certo? e principalmente pega os casos onde a tua pracrite zero você nunca vivenciou ela você tem muitos casos na euveda onde a tua pracrite que você sempre vivenciou foi a tua pracrite 1 que é depois da gestação do teu nascimento e você nunca 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 soube o que que é estar no estado de harmonia e você pode achar que o teu estado de harmonia é aquilo com prisão de ventre mas isso é normal sempre foi assim na minha vida como é que não vai ser isso é uma coisa da minha fisiologia engraçado que vai o medo não é tem gente que já me falou que nasci com probleminhas de prisão de ventre é eu nasci minha avó falava que eu tinha muita dificuldade de beber de prisão de ventre e aí tem outros aspectos que assim se o leite da mãe tiver bateado a criança vai ter gás vai ter prisão de ventre bom estamos quase terminando aqui que é esse aspecto de que assim para vocês a partir de agora não vale mais a pena olhar o questionário e achar que aquilo dali vai dar a constituição da pessoa certo? agora eu vou falar da mão tive muita dificuldade e se você tem dúvida do que eu estou falando pega um questionário e responde a cada dois meses exatamente é? ai meu Deus eu botei aquele jarro para todo mundo no meu trabalho por isso todo mundo deu fato eu vou reavaliar então o elemento vata eu falo gente porque eu falei se vata não faz sentido nenhum isso você não foi mentira você não é vata você está dando vata é e aí eu perguntei mais depois se vata eu estava é isso então a partir de agora acabou a história de você isso na minha página quando eu falo da série do Descubra você fala assim ué cadê o questionário não era o que está aqui então assim pode ser que um dia é eu acho que possa ser válido fazer um questionário principalmente só na parte de acrílico e de metabolismo mas mesmo assim falar olha pessoa isso é uma possibilidade uma aproximação que a gente vai checar e não exatamente te dizer como coisas de Estados Unidos resolva a sua vida em 5 minutos tudo que você precisa são 5 minutos para resolver a sua vida 10 passos mas você acha que é uma coisa e você vai questionar essa outra é eu sempre acho que é uma coisa e viver é verdade então último vídeo antes da gente ir para o almoço vamos lá oba então rápido e aí curtiu quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde então entre em contato e marque uma sessão amém